Você viu do bagulho que a gente tava falando da comédia? Como você entrou na comédia, você falou que seu pai apoiou mais, né? Aí essa semana você fez até caixinha no Instagram da treta que rolou lá, né? Do Chris Rock e Will Smith. E aí a maioria você sentiu que foi o quê? Que apoiou o Will Smith ou apoiou... Então, eu não vou dizer que foi bem dividido, mas eu achei que a galera apoiou mais o Will Smith do que o Chris. Eu vi muito comediante falando sobre isso, e os comediantes estão mais do lado do Chris do que do Will Smith. Eu, sinceramente, eu não sou adepto desse tipo de humor, assim, humor negro, humor que fale de doença e tal, essas coisas. Eu não gosto, eu não faço. Não julgo quem faz, né? A gente é amigo do D. Lopes e tal, o Léo Lins faz também pra caramba. Eu acho que tem um lugar certo pra você fazer as coisas, né? Não sei se ali no Oscar era o lugar indicado pra fazer aquilo. Tem gente falando assim, ah, mas o Chris foi contratado pra fazer aquilo, os caras já sabem. Beleza, é um risco, é uma coisa deles, assim. Mas eu, se eu tô ali pra ver uma premiação, pra ver uma parada assim, e vejo um negócio desse, cara, não vou gostar, mas também não vou levantar pra fazer... Aí tem gente falando, ah, mas não foi sua esposa e tal. Aí entra a questão do domínio próprio também, que a gente sempre fala, né? A agressão, ela nunca é justificável. O Will Smith poderia ter retrucado ele de várias formas, até mesmo no discurso dele lá, quando ele ganhou o prêmio, tem outras formas. Eu acho que os dois estão um pouquinho errados nos dois sentidos. Também tem até aquele fundinho que eu acho que foi armado, não sei se você pensa assim também, parece que é uma parada... No começo eu pensava. Aí depois eu pensei, eu acho que o Chris Rock é muito cristão, porque ele tomou o tapa e não revidou, ele deixou lá. Se você quiser bater do outro lado, você pode, tá suave, entendeu? Eu acho que... Eu achava no começo que foi armado. Até porque teve alguns tweets falando que o Chris Rock teve toda a encenação um dia antes da festa do Oscar, porque tem um ensaio um dia antes. E ele fez as mesmas piadas no ensaio. Então, assim, era uma coisa que talvez o Will Smith já sabia. Aí nessa parada, eu fiquei do lado do Chris Rock. Porque assim... Na câmera, quando você assiste o vídeo de novo, você vê o Will Smith rindo, né? É, aí você vê o Will Smith rindo, aí a mulher dele fica brava, aí ele fala, não, peraí, ô, zoou barrado. Aí a câmera volta pro Chris, provavelmente o Will tomou um tapão da mulher dele. Você tá rindo do quê? Vai defender seu arrombado. Aí levantou, aí ele foi lá. A gente não sabe, as mulheres são meio doidas, né? Aí tomou lá o tapão, tal, beleza. E aí eu fui ver o vídeo do Metaforando. O Victor do Metaforando, sabe quem que é? Que ele faz análise das microexpressões faciais. Então ele pega uns casos assim e pelas microexpressões faciais ele identifica se a pessoa tá mentindo ou não. Então ele pega, tipo, o depoimento da Suzane von Richthofen e tal. Aí falou do Will Smith e do Chris Rock. Falou, provavelmente era real. Pela contração no rosto do Will Smith, quando ele tava lá pra dar o tapa. Pela posição que ele tava, pelo movimento do quadril, por várias... Falou, provavelmente é real. Eu tô do lado do Chris Rock porque, assim, você pode avaliar se a piada foi de bom gosto ou não. Foi a piada de bom gosto? Não foi. Foi a piada de mau gosto. Eu não faço esse tipo de piada. Mas, se for pegar, por exemplo, no Oscar, todo ano tem um comediante. No Oscar, no Globo de Ouro, sempre vai o Rick Gervais lá e faz a piada muito mais pesada, tá ligado? Que são muito pesadas mesmo. E aí, assim, e eles já fizeram um ensaio um dia antes. Aí eu achei foda o pessoal defendendo o Will Smith. Ah, tem que meter o braço mesmo. Pô, eu não cu de ele. Acho que apanhou pouco. É, apanhou pouco e tal. Aí chegou no outro dia o Will Smith foi e fez o pedido público de desculpas, falando que ele tava errado. Falei, cadê o pessoal agora pedindo desculpa pro Chris Rock lá? Tá ligado? Ele já é acostumado a apanhar, desde a época do Caruso lá. Cara, pra mim, nunca vai entrar na minha cabeça uma pessoa que se diz cristã apoiar a agressão, velho. Entendeu? Não entra na minha cabeça. E eu vi muita gente falando, mano, gente de igreja, falando assim, é, apanhou pouco, devia ter apanhado mais. Cara, em momento nenhum da Bíblia, você pode ver, você pode revirar, Jesus nunca foi a favor de agressão, assim, sabe? Ah, mas não tem que repreender, não tem que falar. Cara, tem. Mas é a questão de você seguir uma linha de raciocínio. As duas únicas coisas que Jesus falou, cara, antes dele ir pro céu, cara, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. O problema é que as pessoas querem corrigir as outras pessoas sem amá-las primeiro. É muito diferente você brigar com alguém que você não conhece e você brigar com seu filho. Quando seu filho faz alguma coisa que você não gosta, você briga, não briga, você corrige. Mas, mano, você ama seu filho, velho. Você sabe que você não vai matar ele, você não vai espancar ele. Não, você vai ponderar aquilo que você vai falar pra ele, você vai corrigir com amor e tal. É isso que falam nas pessoas, mano. Primeiro as pessoas têm que amar. Aí sim, depois elas têm que corrigir, têm que ver essas coisas. Se você corrigir alguém com amor, mano, você nunca vai partir pra agressão, você nunca vai passar essa linha aí. Porque, cara, agressão é uma linha que você passa que não tá certo, mano, não faz sentido. É a mesma coisa que eu falei, cara, gostei da piada do Cris? Não gostei. Mas eu faria o que o Will fez? Não faria, velho. Entendeu? Eu, por exemplo, se fosse comigo, se ele fizesse uma piada, por exemplo, meu pai. Meu pai que tem a doença, vai, a esclerose lá, ele faz uma piada. Ah, tem aqui o Stephen Hawking ali. É, brincando, vai. Mas, cara, eu poderia ficar muito bravo com isso. Mas, mano, jamais eu levantaria e falaria... Cara, provavelmente assim, por ser amigo, que eles são amigos, né? Mano, eu chegaria nele depois e conversaria com ele. Mano, pô, não foi legal, velho. Pô, se fala isso, zoar e tal. Ô, meu pai e tal. Isso mexe. Provavelmente, se o Will fizesse isso, no dia seguinte teria uma declaração de desculpa do Cris. Entendeu? Poderia ter, entendeu? Eu acho que não teria. Mas mesmo que você fosse levar pro lado radical, pô, toma uma medida... Vai na delegacia, fala, não gostei, eu vou entrar com uma ação contra você. Processo maluco, tá ligado? Dentro dos direitos, entendeu? Entendeu, cara? Aí é uma pergunta que eu ia fazer pra você. A agressão foge dos direitos. A agressão foge dos direitos.